Vou tocar o hino 231 passo a passo. Se você gostar desse vídeo, dá um like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e clica no sininho para ser notificado dos vídeos novos. Hino 231 é um binário composto, fórmula de compasso 6 por 8. Unidade de tempo a colcheio, unidade do compasso a mínima pontuada. Ritmo inicial anacrúsico. A expressão desse hino é solene. Tonalidade sol maior. Sol, la, si, 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 re, 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 fa, la, do, si, la, so, si, re, re, fa, la, do, mi, re, 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 si, la, si, do, do, re, do, re, do, re, mi, re, si, sol, re, la, si, sol. Seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco. Seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis, um, dois, três, quatro, cinco. 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 Seis e um, dois, três, quatro, cinco Seis, 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 um, dois, três, quatro, cinco 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 7 1, 2, 3, 5, 6 E se sorrela, se tol.